Novidade, aliás, é lançamento que já está aqui na Gran Brasil Vila Prudente. É pronta entrega, né, Zé Roberto? Pronta entrega em várias cores. É o Clio Jovem Pan. Um carro gostoso, confortável, super econômico e é equipado. Porque já vem com direção, ar-condicionado e CD. Olha aí que gostoso. E claro que aqui você vai encontrar também toda a linha Renault pronta entrega com detalhe especial. Senic. Taxa zero com 65% de entrada. E o Clio também? Também. Na mesma condição? Na mesma condição. Essa Senic aqui é automática? Senic automática, pronta entrega. Olha aí, vem fazer bom negócio, vem conversar, vem conhecer o carro pessoalmente. Agora, se você estiver procurando um Semi novo, o estoque aqui é grande, tem carros revisados com garantia para todos os gostos e todos os bolsos. Agora, quem quiser só vender o carro, Zé Roberto? Estou comprando. Está comprando? Troca com o troco. Financiamento, tem vários planos, inclusive o que a gente vai anunciar para você agora, com zero de entrada. Zero de entrada. Vale o EDX 98 com direção, vidro e trava. 12,600, zero de entrada. 48 de 500 reais e 67 centavos. Bom, é só um exemplo, viu, de planos que você encontra aqui. Gol. Gol 1.0 MI 16,99 com direção hidráulica 11,600 ou 48 fixas de 461,34. Se chegar aqui para pagar a vista, tem um chorinho? Dá para brigar. Dá para baixar um pouco preço? Vem comigo que eu sou bom de briga. Sou bom de briga. Aqui. Clio Hatch RN 1.6 com vidro, trava e ar. Esse carro, ele está para 10,900, zero de entrada, 48 de 433,81. Olha, você vai pagar uma prestação pequenininha e vai levar um carro novo para casa. Vem para cá, traz o seu carro. É bem avaliado? Quem quiser dar o carro na troca? Super bem avaliado. Super bem avaliado. Gol 98? 9,800, está barato esse carro. Estou fazendo em 48 fixas de 390,55. Baixinha essa prestação, hein? Fiesta. Fiesta com ar-condicionado. 11,700 à vista ou 48 fixas de 4,65,27. Do lado tem um Corso Wind. Corso Wind vermelhinho, bonitinho. 9,600 à vista ou 48 de 382,68. Baixa a prestação. Tem mais carros ali atrás e a gente vai passar mais um aqui que você vai dar um presente, certo? Essa é uma oferta. Vai, caprichada aqui. É um Renault Sedan 19. Esse carro aqui eu vou dar o tanque cheio, R$ 8,490. Dá para abaixar um pouquinho o preço? R$ 8,200. Opa, R$ 8,200. Mais tanque cheio? Mais tanque cheio nesse sedanzinho completinho. E tem mais, viu? Vem conferir aqui, professor Luiz Inácio de Anhangamelo. 1611, Vila Prudente. Telefone. 6342-2222. Grand Brasil para você comprar o seu zero quilômetro ou o seu seminovo revisado com garantia. Carro para todos os gostos e bolsos, certo? Todos os gostos e bolsos. O melhor negócio está aqui. É só correr Grand Brasil. O melhor em menor do Brasil.